E aí galera, eu quero mandar um abraço a todo o pessoal do Poder Judiciário, principalmente o pessoal do esporte Hoje o Palhaço Tutu está todo de Brasil, representante do nosso Brasil Que hoje nós vamos descontar na Alemanha, não se preocupe não A todos vocês do Poder Judiciário, do esporte, principalmente a minha supervisora Antonieta Hoje nós ganha da Alemanha, um beijo, tchau